É de forma apaixonada e quase visceral que João Ferreira dialoga com as teclas do piano. É uma simbiose que dura há mais de uma década e começou no Orfeão de Leiria, onde concluiu o conservatório. Acabei o conservatório, depois vim para Paris em 2005, onde vim estudar com o professor de piano Mariana Rybicki, um professor polaco muito conceituado da Ecole Normale de Música de Paris. E desde então estou a estudar com ele, onde estou a preparar diplomas na Ecole Normale, que considero serem diplomas bastante bons, onde o nível é reconhecido. Diz que não se arrepende da mudança e que a deve aos pais que o apoiaram. Inicialmente foi um bocado difícil para eles aceitarem a ideia de seguir música. Foi-lhes um bocado difícil, no entanto ao longo do tempo eles acabaram por aceitar e de momento eles são os meus maiores fãs. E graças aos meus pais que eu estou aqui, agradeço-lhes muito. Hoje divide o seu tempo entre aulas, masterclasses, concertos e concursos. Continua a estudar, mas quer começar também a vida de pianista concertista, que é o que quer fazer no futuro. Dei um concerto em Gany, onde toquei repertório russo e de facto a reação do público foi muito satisfatória. São esse tipo de coisas realmente que nos motivam e nos fazem continuar a andar para a frente, a trabalhar, porque de facto é aí que uma pessoa compreende que o esforço valeu a pena, o trabalho valeu a pena. Em Paris teve a oportunidade de contactar com pianistas de alto nível. Tem como referências Artur Pizarro, Sokolov, Richter, Michelangeli. Nível de pianistas portugueses, Maria João Pires, sem dúvida nenhuma. Excelente pianista. O que tenho visto cá em Paris é muito acarinhada pelos franceses, parece que eu estou mesmo muito dela, ainda bem. Que é de facto uma grande pianista. Aos 23 anos, o pianista português concentra-se sobretudo no presente, mas tem já planos para o futuro. O que eu pretendo vir a fazer no futuro é poder ter efetivamente uma boa carreira de concertista. Talvez, não, certamente, a par com a parte pedagógica, dar aulas também, que acho que também é importante saber dar aulas e não só saber tocar. Eu posso dizer que estou bastante satisfeito, creio que estou a ir no bom caminho, estou bem direcionado, com um bom professor, está-me a encaminhar bastante bem. No sentido de, creio eu, poder vir a realizar-me e a ter algum sucesso enquanto pianista português. Eu vou dizer que estou muito bem. Eu vou dizer que estou muito bem.